E aí, beleza? E aí, Joe? Como é que você tá, meu lindo? Vivendo a vida? Certeza, né, irmão? Tá ligado que isso aqui é um assalto, né? Encostou, encostou, encostou. Desceu do carro na moral. Mão na cabeça, mão na cabeça. Vou querer ser o Jordan, vou querer ser o Jordan. Passa o Jordan. Na moral, na moralzinha. Sem reagir. Obrigado, obrigado. Tô indo pro gueto. Beijo, Fael. Tchau.